Música No Brasil e em todo o mundo cresce a revolta e a indignação pela prisão de Lula. Não haverá democracia em nosso país sem Lula livre. Torcedores e torcedoras pela democracia. Nada melhor do que este campo, onde o povo está, seja ele negro, seja ele branco, seja ele índio, seja qualquer religiosidade. Aqui está a democracia, reina, plena, faz com que nós, cidadãos, clame por Lula livre. Lula livre! Enquanto nós tivermos um preso político, como é o caso, de Lula, nós não somos uma legítima democracia. Uma parte de nós está calada, outra parte de nós de boca aberta. Uma parte em mim é enclausurada, outra parte é arte que liberta. Uma parte aberta no meu peito, que se parte e parte lá pra briga. Um dia que marca o ano da prisão do Lula não é um dia pra se comemorar, não. É um dia pra se ter revolta. Várias grandes justiças que já acontecem nesse país. Lula livre! Liberdade é nossa voz, Lula livre, porque a injustiça dói. Liberdade é nossa voz, Lula livre, porque a injustiça dói.